Bom pessoal, eu vou dar aqui um aviso no começo do vídeo, porque esse vídeo será muito feito de críticas e de elogios, e no vídeo que eu fiz do Brasileirão, muitas pessoas me meteram o pau falando que eu era fanboy de FIFA e estava fazendo aquele vídeo pra metralhar a Konami. Não mano, eu não sou fanboy de FIFA, eu gosto muito de pés, eu sou muito fã da franquia, e mais simplesmente, eu sou, cara, eu sou um cara imparcial, eu elogio quando tem que elogiar o jogo, quando está bom, quando eu gosto, eu falo bem mesmo, quando tem alguma coisa errada. Eu critico, porque eu quero sempre a evolução do jogo, mano, então, se você, sei lá, não concordar com a minha opinião, guarde pra você, comente sua opinião aqui nos comentários, mas simplesmente não venha comentar merda, por favor, velho. Essa, simplesmente, esse vídeo é baseado na minha opinião do jogo, então, cara, ouça com atenção e tenta entender meu lado pelo menos, e pense muito bem antes de sair comentando qualquer coisa, beleza? Então, mano, conto com o apoio de vocês e vamos começar o vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês informações e eu vou falar pra vocês como é que tá o jogo full. Exatamente, isso que eu já falei anteriormente, eu já comprei a versão full do jogo para o Xbox 360 e eu estou testando ele, mano, estou testando direto e vou trazer uma opinião aqui pra vocês. É claro que eu não vou trazer uma opinião de antiga geração, porque a antiga geração é muito, muito inferior à nova, por isso que eu também estive testando o Xbox One do meu amigo, beleza? Porque eu não tenho Xbox One e ele comprou também e eu estive jogando bastante por lá. E, mano, não tem muita diferença de uma plataforma pra outra, então, tudo que eu falar aqui se adequa praticamente às duas, beleza? Então, eu vou falar como é que tá o jogo em si, por quê? Porque eu estou testando tudo, tudo, velho, eu vou trazer um vídeo para cada modo, por isso que é importante você se inscrever, mano. Então, clica no botãozinho vermelho que tem abaixo desse vídeo, que assim você fará parte do nosso grupo e irá saber de tudo que tá no PES 2018 antes do lançamento. Estou testando ele, eu não vou mostrar imagens do jogo, beleza? Para eu não tomar um strike, mas provavelmente amanhã eu vou trazer a Master League como é que tá, eu vou falar pra vocês. Depois de amanhã eu vou estar lá, depois também o MyClub e assim vai, beleza? Então, por isso que é importante você se inscrever no canal para você não perder esses outros vídeos, beleza? Então, vamos começar, pessoal. Vou falar como é que tá o jogo full e vamos lá, vou começar a falar cada coisa. Hoje só será falar jogabilidade, gráfico, gameplay, muitas coisas não diferentes da demo, beleza? Então, vou falar que o jogo mudou sim da demo para o jogo final. Eu vou começar a falar sobre a jogabilidade primeiramente. A jogabilidade está bem bacana, está bem aceitável, melhor do que da demo, o jogo está mais fluido, os passes estão rápidos com os comandos, mano, muito melhores do que eram no ano passado. Só que eu ainda percebo os erros, cara, muitos erros grotescos na gameplay. Segundo muitas pessoas, eu não sei porque eu ainda não baixei, já tem uma atualização disponível que culpa 85 MB, que já corrige esses erros. Mas eu não instalei essa atualização, esse patch. Então você pode estar instalando que, segundo muitas pessoas, vai corrigir esses bugs na gameplay. Muito velho, eu vou tentar depois baixar esse patch que muitas pessoas estão falando para ver se realmente muda algo. Mas a jogabilidade está muito, muito bacana. E os juízes também, que se você aderga, se não a jogabilidade, os juízes estão muito péssimos, cara, estão ruim pra caramba. Sinceramente, os juízes estão piores do que no ano passado. Porque eles deixam passar faltas que, tu fala, meu Deus, cara, como assim o cara quase quebrou a perna do outro? É capaz do cara tirar uma arma assim, dar um tiro no outro jogador e ele não marcar nada, exatamente. Tem algumas vezes que faltas que não dá para entender o que aconteceu, né, cara. Tem um novo recurso que eu não sei se tinha no ano passado, que é o estilo de simulação. Porque o jogador do time adversário, pelo menos aconteceu isso uma vez comigo, ele foi lá, simplesmente se jogou na área. Eu fiquei, como assim foi pênalti? Não. Ele parou o jogo, deu simulação e deu carta amarelo para o jogador. Esse recurso é muito bacana, só que aí a Konami precisa melhorar os juízes até o lançamento oficial do jogo. Lançar um patch que melhore e deixa os juízes um pouco mais, sei lá, equilibrados. Encontra o meio termo que marque o que seja a falta, dê amarelo quando tem que dar e assim por diante. Os gráficos, galera. Os gráficos estão incríveis, incluindo para a nova e para a antiga geração. São muito semelhantes da demo, não vivem muitas diferenças graficamente, tranquilo? Então se você jogou a demo, os gráficos se manteram. Para muitas pessoas isso pode ser bem legal, bem positivo, e para muitas não. Para mim é um negócio bem positivo, os gráficos estão impressionantes. Vamos lá falar sobre as narrações. Eu joguei muito com o Milton Leite, joguei muito com o John Cabira, joguei muito com o narrador argentino, chileno. E, cara, todas as narrações estão bem aprovadas. A piorzinha que eu achei continua a cena do Milton Leite. A de John Cabira está impressionante. Apesar de não estar incluída na antiga geração, eu joguei com ela na nova. E está muito, muito emocionante a narração de John Cabira. Cara, tá coisa de louco. A da Argentina e da chilena também são muito aprovadas, cara. Só que a do Brasil realmente fica por conta do Milton Leite, que pelo menos me decepcionou mais um ano. O que aconteceu? Eles incluíram novas falas, tem novos bordões. Bem legal. Só que a narração continua a mesma coisa, mano. O mesmo robô falando. Tipo, a única diferença que tem do PES 2017 para 2018 é que tem mais frases e tem menos espaços vazios, vamos dizer assim. Isso é positivo. Mas, mano, a narração robótica do Milton Leite continua, cara. Sem nenhuma naturalidade. Não parece que ele está falando. Mano, continua da mesma forma que está do 2017. Não tenho o que explicar. E algum negativo também é que o Mauro Betting praticamente não mudaram suas falas. Mesmo as falas de dois mil e tantos aí que ele narra o PES. E, mano, tem até momentos que ele ainda cita Silvio Luiz na narração, só para vocês terem uma ideia. A narração melhorou, mas ainda continua negativa, pelo menos no meu ponto de vista, beleza? Continua robótica sem nenhuma naturalidade. Mano, não sei se o único jeito seria mudar o Milton Leite, porque o Milton Leite não está dando jeito, porque ele não é acostumado a gravar o jogo. Ou então eles tinham que usar outro termo de trabalhar com o Milton Leite, porque isso não está dando certo, cara. É muito enjoado ver a narração dele. Está do mesmo jeito do PES 2017, para vocês terem uma ideia com frases novas, ponto. E, bom, pessoal, vamos aqui falar sobre o menu do jogo, mano. O menu do jogo está completamente ridículo, isso é a minha opinião. Está os mesmos do PES 2017. Só que, pessoal, quero te dar bem claro que tem alguns vídeos que eu falo do PES 2018. Eu falo algumas coisas negativas e as pessoas pensam que eu estou criticando o jogo. Não, mano. Galera, vocês têm que entender que eu elogio quando tenho que elogiar o jogo e critico quando tenho que criticar. Mano, os menus estão ridículos, velho. Os mesmos do PES 2017, eu já achava feio os menus do PES 2017, muito negativo deles serem mantidos. Sendo que teve um fã, uma fã-arte, um conceito, que um fã fez um menu incrível, velho. Que se você quiser ver esse vídeo que eu fiz, está aparecendo um card aí do seu lado da tela. Mano, dá uma olhada, os menus eram simplesmente impressionantes, velho. E eles simplesmente recusaram, falaram que iam fazer um menu, entre aspas, melhor. E saiu essa coisa. Está praticamente os mesmos da demo, o mesmo do PES 2017, só que com o fundo alterado. E quando você já entra na tela de start, aparece aquela mesma cena da demo, onde mostra o Neymar e os outros jogadores do Barcelona. Segundo o Adam Bat, no dia do lançamento do jogo, que será dia 12 de setembro, onde os servidores serão ligados, eles irão alterar essa tela de início. Isso é bem legal, né, cara? Só que os menus realmente estão me decepcionando muito. Bom, vou falar um pouco sobre o novo modo que a Konami incluiu, que é o modo de jogador aleatório. Bom, esse modo é um modo bem interessante, cara. Joguei pouco ele, joguei umas 5 vezes ou 3, sei lá, por aí. E, mano, é muito, muito empolgante. Esse modo é realmente muito divertido. Por quê? Porque como funciona, pra vocês que não entenderam. Você entra lá no modo e você tem 5 ou 3 opções. Cara, eu não me lembro, mano. Acho que você tem 5 opções, onde você escolhe times, nacionalidades e ligas. Aí, simplesmente, eles pegam os jogadores aleatórios desses times, nacionalidades ou ligas que você escolheu, e incluem no seu time. Dão a opção também de vocês trocarem o jogador com o outro, você proteger o jogador. E é tipo assim que funciona. Eu vou tentar trazer uma gameplay quando eles deixarem, né, cara. Eu vou tentar trazer uma gameplay desse modo, então se inscreve no canal. Eu não vou explicar tudo aqui, que é um modo bem complexo. Mas é um modo, cara, que promete, nos próximos anos, crescer ainda mais. Público de PES. Eu vou falar o que muitas pessoas me perguntam, que é o modo editar. Bom, pessoal, o modo editar continua a mesma pegada do PES 2017. Não tem nenhuma alteração de expressão. No máximo, deve ter um cabelo, uma barba, um estilo novo e ponto, mano. Chuteiras novas e só. Mas na prática mesmo, é a mesma coisa. Mesmo estilo de personalização do cabelo, da barba, mesmo estilo de personalização do rosto do personagem. Praticamente tudo, tudo a mesma coisa no PES 2017. E uma coisa negativa é que muitas pessoas criticavam o Adam e outros funcionários da Konami, por não termos a opção que tínhamos no PES 2016, no ano 2015, de alterarmos o cabelo do jogador. E isso é realmente uma coisa muito negativa. Porque vocês verem, o Neymar está com o cabelo, mano, há muito tempo atrás. Agora ele está com outro visual no PSG. Por que não temos a opção de alterar o cabelo do Neymar e continuar com a mesma face? Eu não entendo por que eles não dão essa opção pra nós. Segundo o Adam, é porque tiraria o realismo do jogo, né, velho? Vai entender. Agora eu vou explicar a situação do Brasil. Quem não viu, eu fiz um vídeo completinho falando como é que está os times brasileiros nesse jogo. Beleza? Tá aparecendo um card aí em cima. Tranquilo? E nesse vídeo as pessoas me meteram um pau falando que eu sou fanboy de FIFA. Sendo que eu não elogiei a Konami por estar perdendo os times brasileiros, né, cara? Vai entender. Eu vou explicar como é que está a situação que eu não expliquei naquele vídeo porque não tivemos informações, beleza? Então, o jogo continua com 7 times licenciados e 13 times fakes. Tendo nomes, jogadores e tudo, velho. O caso ainda é muito precário. Porque no dia 12, que é o dia Day 1, que é o dia do lançamento do jogo, eu ainda estava em dúvida sobre esse quesito. Mas como eu achava, exatamente, não vai sair alguma atualização que corrigirá o nome dos jogadores brasileiros. Então, continuará dessa forma, pelo menos, até sair a primeira DLC, que está prevista só lá para novembro ou dezembro. Tranquilo? Que é a DLC 1.0, que, segundo o Abronzoni, eles irão tentar, pelo menos, continuar, é... trocar essa situação para 12 times licenciados e 8 times fakes. Mano, situação é precária. Não é culpa deles, é culpa dos jogadores brasileiros. Isso eu já citei milhões de vezes e me apetei em pessoas que parecem que não entendem, continuam metendo o pau na Konami, né, cara? Mas eles se esforçam, por muitas vezes, na minha opinião, de forma errada, porque os jogadores brasileiros são mercenários e, por muitas vezes, querem pesadir muito dinheiro e não aparecem no jogo por conta disso. Não é culpa da Konami, pessoal. Então, tenham compreensão, por favor. Eu vou falar sobre os estádios presentes nos jogos. Eu já tinha falado para vocês sobre essa informação. 37 estádios presentes na nova geração, acho que 19 na antiga, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Beleza, todos os estádios tiveram alteração comparados ao ano anterior. É claro, os novos estádios não contam, mas todos os estádios que já estavam presentes na versão anterior, do PES 2017 e no PES 2018, todos eles tiveram mudanças, cara. Mudanças na iluminação, nas arquibancadas, etc. Então, tudo mais real e uma atmosfera incrível no PES 2018. A antiga geração segue na mesma pegada do PES 2017, né, pessoal? Com aquele mesmo gramado que parece mais no tapete. E segundo eles, pelo menos para a nova geração, pelo menos três estádios serão incluídos até o lançamento do PES 2019. Isso é bem legal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já falei tudo o que eu tinha para falar. Falei tudo sobre o jogo em si. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se inscreve que amanhã eu vou trazer um vídeo falando como é que está a Master League no jogo, cara. Então, se você está interessado, joga esse modo. E os outros também. Vamos arrumar esse lado, o MyClub. Velho, se inscreve no canal, cara, que é muito importante. Além de trazer série, eu vou falar para vocês como é que está esses modos amanhã, tranquilo? Joguei muito e, cara, tenho novidades positivas e negativas sobre esses modos. Então, se inscreve, velho. Se inscreve no botãozinho vermelho, mano. E é claro, lá no grupo do Facebook eu estou postando muitas coisas do PES. Então, mano, está no primeiro comentário aqui fixado. Então, entra lá. Eu vou ficando por aqui, galera. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Até a próxima. E falou! Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri